Existe um lugar perfeito pra quem quer nele morar Eu sei que é um lugar tão lindo de águas puras sem igual A cidade é de ouro e nela mora um rei, rei dos reis e senhor dos senhores E ali também morarei, é o céu um lugar que é perfeito É no céu a cidade de luz, é no céu onde os salvos em Cristo viverão para sempre também É no céu um lugar que é perfeito, é no céu a cidade de luz É no céu onde os salvos em Cristo viverão para sempre também Nessa linda cidade você também poderá ali morar Basta só você a Cristo sua vida entregar Não demores, ouça agora O chamado de Deus viverá uma nova história É no céu um lugar que é perfeito, é no céu a cidade de luz É no céu um lugar que é perfeito, é no céu a cidade de luz É no céu um lugar que é perfeito, é no céu um lugar que é perfeito, é no céu a cidade de luz É no céu um lugar que é perfeito, é no céu um lugar que é perfeito, é no céu a cidade de luz É no céu um lugar que é perfeito, é no céu um lugar que é perfeito, é no céu um lugar que é perfeito, é na cidade de luz É onde os salvos em Cristo viverão para sempre também É no céu um lugar que é perfeito, é na cidade de luz Amém em Deus Amém?